Empreendedores e dirigentes do Sebrae São Paulo reunidos na sede da Rua Vergueiro. Na primeira edição do Café com o Sebrae, havia pessoas que já tem a entidade no coração. É o caso do Gerson, o famoso baiano. O Sebrae para mim é uma importância muito grande na minha vida porque foi um divisor de água. Eu cresci muito com o Sebrae, então eu só tenho a agradecer e esses encontros é muito especial, é muito valorizoso. Tinha também quem conhecia pela primeira vez de perto o trabalho do Sebrae, caso da artesã Mônica Mansur. Eu aprendi que a gente precisa se unir, então eu achei muito bacana o evento, depoimentos muito esclarecedores e uma vontade muito grande de empreender. É isso que eu quero. Quem esteve no evento pôde ouvir e falar. O legal do evento é que é o momento em que o Sebrae se dispôs a ouvir o público-alvo, que geralmente é o contrário. Geralmente a gente procura conteúdo no Sebrae e agora a gente fez uma troca de informação. Muito importante. Eu acho que esse é só o começo de um período de abertura, de renovação do Sebrae. Eu acho que tem mais sorte na vida quem está aqui, quem participa de eventos como esse. Eventos de networking, de troca de cartões. Costumo dizer, depois vão dizer que eles têm mais sorte, que eles deram sorte. Quem gasta a sola do sapato, ao invés de estar em casa, às vezes sentado, está aqui, conhecendo alguém que quer comprar o produto dele, alguém que pode vender o software para ele. Ouvir os empreendedores é muito importante para o Sebrae. É uma relação de duas vias. Tudo é dinâmico, os negócios são dinâmicos e o Sebrae tem que ser dinâmico também. Tem que dar respostas rápidas e eficientes à altura da confiança que todos têm no Sebrae. Trocar o cartão, mesmo que não seja da tua área, tá? Estar aqui, eu do ramo de sex shop, a outra de lanche. Eu já fiz parceria com duas, três pessoas aqui. Que eles têm espaço, eles têm salão de cabeleneiro e é onde eu atuo. Noite que fica marcada para os empreendedores. Para os dirigentes do Sebrae e se o assunto é empreendedorismo e Sebrae, o diretor técnico Ivan Rusni, da entidade, deixa um convite a todos para a maior feira de empreendedorismo do Brasil. Ela vai ser de 5 a 8 de outubro no EMB. E eu deixo o convite para que todos vocês passem por lá. São quatro dias, sábado, domingo, segunda e terça. Escolho o melhor dia para vocês. Nós teremos muitas oportunidades. O lema da feira é empreender para todos. Então, todos vão ter oportunidades para encontrar negócios. E aí Legenda Adriana Zanotto